Ministro do Superior Tribunal de Justiça restitui prazo após única advogada do processo contrair covid-19. A decisão é do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. A advogada do caso, em tramitação no STJ, pediu a reabertura dos prazos porque contraiu o novo coronavírus. Ela apresentou atestado médico com a recomendação de afastamento das atividades profissionais e a permanência em isolamento domiciliar durante 21 dias contados da realização do teste sorológico. Além disso, a advogada alegou que, também por causa da pandemia, não conseguiu subestabelecer outro profissional, já que os advogados que atuam na região dela estão em quarentena ou em isolamento. O ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, decidiu restituir o prazo processual e destacou que, conforme a jurisprudência do STJ, a doença que atinge o advogado e o impede totalmente de praticar atos processuais, permite a apresentação de provas que justifiquem a falta de atuação dele, como prevê o Código de Processo Civil como justa causa quando o defensor for o único constituído no processo.